Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta terça-feira. Investidores fazem os últimos ajustes antes da decisão das eleições americanas e bolsas sobem. Por aqui, o Ibovespa, minutos atrás, operava com avanços, em linha com o mercado externo. Enquanto isso, na Ásia, as bolsas do Japão e China fecharam o pregão desta terça-feira em terreno negativo, em um contexto de incerteza às vésperas do Congresso que efetivará a troca do comando político no governo chinês. Entre as informações da região, a empresa japonesa de motos e equipamentos náuticos Yamaha Motor anunciou nesta terça-feira uma queda de 64,2% no lucro líquido nos primeiros meses do ano fiscal de 2012. Em consequência, deu uma redução do volume de negócios, provocada em parte pela valorização do Iene. Por outro lado, os mercados europeus operam em alta, apesar da retração mais acentuada na produção industrial britânica em setembro e da ligeira retração no PMI composto da área do euro, como foi divulgado hoje. Entre os dados econômicos do Velho Continente, foi divulgado que o índice composto, que sintetiza atividades nos setores de serviços e manufatureiro, se situou em 45,7 pontos em outubro. Além disso, a produção industrial no Reino Unido surpreendeu negativamente ao recuar 1,7% entre agosto e setembro. Ainda no ambiente europeu, com os serviços públicos suspensos e os transportes paralisados, a Grécia inicia nesta terça-feira uma greve geral de 48 horas, convocada pelos dois principais sindicatos do país para protestar contra o projeto plurianual de austeridade apresentado na segunda-feira no Parlamento. Já em Wall Street, as bolsas operam em campo positivo, com investidores no aguardo do resultado da eleição presidencial. Hoje, a população norte-americana decidirá quem fica com o poder, Barack Obama ou Mitch Romney. De acordo com pesquisas, os candidatos estão empatados. Por aqui, o Ibovespa opera na mesma linha com o mercado externo. Há pouco, o índice valorizava 0,33%. E abrindo a agenda de indicadores brasileiros, pelo terceiro mês consecutivo, o índice de confiança da construção, da Fundação Getúlio Vargas, evoluiu de forma favorável na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em outubro, o indicador trimestral apresenta uma queda de 5,1%, a menor variação negativa da série de comparações interanuais. Já no fronte corporativo, a Ianguera Educacional teve capacitação recorde, totalizando 209 mil novos alunos em 2012. Já a Direcional Engenharia obteve receita líquida recorde de R$ 372,7 milhões no terceiro trimestre de 2012. E na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de DI, com vencimento em janeiro de 2017, o mais negociado, apresentava taxa anual de 8,54%, e em sentido oposto, o dólar opera com queda de 0,05%, vendido a R$ 2,035. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e Notícias, o seu portal interativo de economia. Investimentos e Notícias